Bom, o novo disco, a gente... é um dos nossos prediletos, dos nossos três, né? Se não o predileto. O Blues Eties é uma banda que deu muita sorte, porque uma banda de blues, inevitavelmente, vai ter que passar por músicas em inglês, né? E a gente teve a sorte de ter na nossa banda um cantor, um guitarrista, que é o Greg Wilson, que nasceu no Mississippi, né? Então, ele cantando em inglês soa totalmente natural. Ele fala português e inglês fluentemente, como deve ser, né? Ele é quase dupla nacionalidade até na língua. Então, ele... isso dá o maior apoio pra gente poder buscar a sonoridade da língua mesmo, sem soar a pastiche, né? De repente, um brasileiro cantando em inglês, o melhor que ele cante, não vai ter aquele sotaque real mesmo do Mississippi. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.